Música Olá, boa tarde. A semana começa e movimentada nas ruas, no comércio, afinal o fim de ano chegou. O Natal está aí. O NT-Sul começa agora ao vivo com as principais notícias do dia. CPI da balsa em Cachoeira do Sul se encaminha para o seu fim. O NT-Sul abre hoje os números revelados pela Secretaria da Fazenda do Município. A empresa declarou faturamento de R$ 338.033,00 pelo Serviço de Travessia de Veículos no Rio Jacuí. E a Prefeitura apurou R$ 1.219.693,00. Uma diferença de R$ 881.660,00. Cerca de 72% do valor arrecadado foi inicialmente sonegado pela empresa. Você vai ver hoje como foi a cantata de Natal que ocorreu ontem à noite no centro de Cachoeira. Salvador, nascido na cidade de Belém, quer nascer agora no seu coração também. Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos nesta segunda-feira. A gente mostra o que significam os direitos humanos e a importância deles para cada cidadão. E ainda os resultados do atleta cachoeirense Palito Cruz no Sul-Americano de Canoagem, disputado na Argentina no fim de semana. O NT-Sul está no ar. O ciclista Luiz Celso Schmidt, de 55 anos, morreu num acidente na tarde de sábado na Avenida João Neves da Fontoura, em Cachoeira do Sul. Ele descia a via de bicicleta juntamente com um grupo de ciclistas e colidiu na traseira de uma caminhonete. No momento do acidente, o condutor estava parado no centro da avenida aguardando para virar no acesso ao bairro Fátima. O ciclista morreu na hora devido ao impacto. Mesmo usando capacete apropriado para o ciclismo, ele bateu com a testa e o rosto no veículo. A empresa que realizou o serviço de travessia do Rio Jacuí, de Balsa, durante a reforma da ponte do Fandango, não declarou à prefeitura cerca de 72% do total faturado no cerca de três meses de prestação do serviço. Esse é apenas um dos dados do relatório apresentado pela Secretaria da Fazenda, a CPI da Balsa, na sexta-feira. Mesmo assim, o empresário já está regularizado perante o Fisco Municipal e a CPI se encaminha para o final. Entenda essa história na reportagem. A reunião de sexta-feira da CPI da Balsa contou com a presença da Secretária da Fazenda, Viviane Dias, e de dois fiscais de tributos do município. Eles apresentaram relatórios e foram questionados sobre a forma de atuação da prefeitura no período de funcionamento da Balsa. À tarde, quando recebeu a nossa equipe, a titular da fazenda foi superficial e atribuiu aos integrantes da CPI a missão de divulgar os dados do relatório. Como essas informações dizem respeito a um contribuinte e essa matéria está sendo discutida ou apresentada pela CPI, eu peço que essa pergunta seja feita para os vereadores, porque eu não sei até onde nós podemos colocar essas informações a público enquanto questionados. Mas tudo que foi questionado, tudo que foi requerido, foi atendido. Eu acredito que atendemos a expectativa que os vereadores tinham em relação a essas pedidas de informação. O presidente da CPI, vereador Carlos Alberto, já começou a avaliação da documentação, que segundo ele, o surpreendeu positivamente. Me surpreendeu no bom sentido, o município se antecipou, tomou as medidas que tinham que ser tomadas na época própria, e apurou essa diferença de imposto e foi atrás. Realmente já está aí praticamente entrando nos cofres do município essa diferença. O serviço de Balsa funcionou cerca de três meses, 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto nos dias de cheia do Rio Jacuí. Começou com uma balsa, a Vitória, e depois incorporou o funcionamento de mais uma para dar conta da demanda, a deusa do Jacuí. O empresário Roman Garber respondia pela prestação do serviço. Nos meses de julho e agosto, a prefeitura monitorou o número de carros transportados por dia na travessia do Rio Jacuí. Foi aí que começaram as divergências. O fiscal do município contabilizou a travessia de cerca de 800 veículos dia. A empresa informou entre 200 e 300 veículos, cerca de 500 a menos. A divergência gerou a abertura de um processo administrativo fiscal para conferir a situação. Outras divergências vieram depois. A empresa de Roman Garber declarou que em julho faturou R$ 96.044. A previsão do município foi de R$ 441.116, R$ 345.000 a mais. Em agosto, o declarado foi de R$ 142.460,50. Já os números da prefeitura apuraram R$ 475.048,00, R$ 332.587,00 a mais. Em setembro, a empresa lançou o faturamento de R$ 86.179,00 e complementou, declarando em outubro, mais R$ 13.350,00, somando R$ 99.429,00. As contas da prefeitura apontaram a arrecadação de R$ 203.529,00, diferença de R$ 104.000,00. No total, a empresa declarou o faturamento de R$ 338.033,00 pelos serviços de travessia de veículos no Rio Jacuí. E a prefeitura apurou R$ 1.219.693,00, uma diferença de R$ 881.660,00, cerca de 72% do valor arrecadado foi inicialmente sonegado pela empresa. Isso resultou em R$ 26.677,00 de imposto sobre serviços não pagos ao município. Segundo dados repassados pelo presidente da CPI, vereador Carlos Alberto, a prefeitura notificou a empresa em setembro. Dia 5 de dezembro, Roman Garber concordou com os cálculos da prefeitura, confessou a dívida e parcelou o imposto de R$ 26.677,00 devidos ao município em 36 parcelas de R$ 728,84. Com isso, a ideia da vereadora Telda Assis, outro integrante da CPI, de convocar o empresário para prestar esclarecimentos, torna-se sem cabimento, segundo o presidente da CPI, porque o empresário já regularizou sua situação. E o empresário notificado, ele concordou, fez uma declaração de que aceitava esse débito realmente, que seria justo e razoável, e tanto é que aceitou um termo de confusão de dívida e fez até o parcelamento, dia 5 de dezembro agora, ele aceitou, parcelou e está pagando imposto. Então, na minha opinião, estaria crítico no município nesse aspecto, não haveria motivo para punir ele. Se ele dissesse que não devia esse valor ou que o imposto estava equivocado, daí sim seria possível até o crime de sonegação fiscal. A prestação de contas, ela houve, todos os procedimentos que dizem respeito às questões tributárias foram executadas pela empresa e nós apresentamos isso perante a CPI. Hoje, secretária, qual é a posição de Roman Garber, da empresa prestadora do serviço da Balsa, com relação ao município? Está tudo certo, está tudo ok, em relação ao executivo, tudo que foi pedido, foi atendido, não temos nada em relação a eles, tudo de acordo com determinada legislação. E aí, com tudo isso, o presidente da CPI, vereador Carlos Alberto, do PP, prevê que já nesta semana, a comissão se encaminhe para a extinção, logo que seja encaminhado o relatório final. Eu aproveito para destacar para você de casa que você pode interagir com a gente, pode mandar a sua opinião, o seu comentário, a sua sugestão de reportagem através das nossas redes sociais. O NTSU é um telejornal completamente interativo e colaborativo. Aliás, ainda hoje teremos aqui reportagem fruto de sugestão do telespectador. Portanto, para você interagir com a gente, anota aí no seu telefone para você mandar o seu recadinho, a sua sugestão ou o seu comentário ao vivo aqui no NTSU. Código diário 51, número 997697129. Código diário 51, número 997697129. Aí é só mandar o seu recadinho para a gente e a gente põe no ar ao vivo aqui no NTSU. Claro que você pode interagir também, assistir, aliás, o NTSU ao vivo através de facebook.com.br tvcachoeira. E por lá você também pode mandar o seu recadinho, a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente já destaca as participações que estão chegando. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência foram excluídas da sociedade e sofreram preconceito, porque eram consideradas incapazes de desempenhar certos tipos de tarefas. Mas as deficiências não devem privar ninguém de ter uma vida próspera e com bem-estar acima de tudo. O gaúcho Cláudio Luciano do ZIC, de 42 anos, é mestre e doutor em neuropsicopedagogia. Ele tem apenas o movimento das mãos devido a uma atrofia muscular espinhal. A deficiência não impediu de sonhar alto e conquistar os seus objetivos. Quebrar a barreira do preconceito nem sempre é fácil, principalmente quando se vivencia o problema. Cláudio Luciano do ZIC tem atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa que afeta seus músculos, deformando o corpo e limitando seus movimentos. Segundo médicos, ele teria apenas sete anos de vida. A mãe Elisa conta como foi saber que seu filho era deficiente. Acredito que para toda mãe que ganha o seu filho, ela espera, tem muitas expectativas, né? Mas, claro que o Cláudio, ele era uma criança, assim, ele foi a mais bonita do hospital, sabe? Do berçário. Bem gordinho, tão lindinho, sorridente. E quando me falaram, assim, quando ele já estava perto de um ano, que ele não iria andar, que tinha uma síndrome, claro que eu sofri muito. Sofri, assim, ó, como se fosse um luto. Então, toda noite não se sabia se ele iria amanhecer ou não, porque expectativas, como os médicos me falavam, era de um ano e meio a sete anos, dificilmente chegaria aos 14. Então, eu sempre tive aquele medo, mas jamais, assim, deixei de amá-lo, né? E, assim como eu já tinha outro filho um pouquinho maior, eu levava sempre na pracinha e via coisas, aniversários. Nunca, assim, ó, eu tratei ele como um coitadinho. Elisa afirma que iniciar o período escolar foi muito complicado e exigiu esforço da família toda. Primeiro, porque a minha família achava que eu estava doente, que não era o motivo de eu deixá-lo estudar, que eu não estava aceitando. Até mesmo o neurologista que eu atendia achava, assim, que eu não estava aceitando a síndrome, né? Mas como eu queria que ele tivesse os melhores momentos da vida dele, e eu sabia que para ele ter esses momentos, ele teria que ser, seguir os mesmos passos como o irmãozinho. Irmãozinho, ir para a escolinha, por que ele não poderia ir para a escolinha, né? Então, eu chorei muito que várias escolas, que hoje ele foi coordenador de todas, não o aceitaram. Nem a própria pai não aceitou, porque ele não tinha déficit de intelectualidade. Ele era uma criança inteligente. Com cinco anos e meio, ele já conhecia as letrinhas, várias palavras com monossílabas. Ele era uma criança super inteligente. Então, aonde, com tantas rejeições, eu procurei uma escola, assim, E, para mim, a decepção, o diretor não queria aceitá-lo. Cláudio confirma as palavras da mãe. A aceitação de uma escola, de início, não foi fácil, porque não havia vez que amparasse o meu direito de matrícula. Todas as escolas públicas e privadas do município rejeitaram a minha matrícula. Daí foi onde minha mãe conseguiu vir a uma escola confissional. No princípio, ela até argumentou com o diretor. Mas, diretor, para Deus, nós somos todos iguais. Daí foi onde ele disse assim, Ah, então, por que meu filho não pode estudar? Então, esse diretor, ele me deu um período de experiência, né, Para ver se eu seria capaz de aprender ou não. Então, no meu primeiro ano, a preocupação da escola, digamos assim, Era verificar minha capacidade de aprendizado. Mas, com o tempo, com o desenvolvimento, Tanto por provocação da minha mãe, no sentido de incentivar, A escola viu que também era necessária a minha socialização. Porque, para minha mãe, ela dizia assim, O que adiantava eu conhecer todas as letras e números e não conhecer amigos? O que adiantava eu formar palavras e frases e não formar amizades? Karen Rosane Oliveira foi colega de turma de Cláudio Quando, na década de 80, estudavam no Colégio La Salle, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Ela conta como era o convívio com o amigo. O primeiro contato foi de curiosidade, né, De ver um colega numa cadeira de roda, né, Foi curiosidade. E daí, depois, despertou aquela coisa que eu posso ajudar ele também. No intervalo, né, eu me recordo bem, é do pular corda, né, Que dois trilhavam e passávamos por baixo da corda com ele, Para ele também poder trilhar, né, Então, para poder brincar, incluir ele nas brincadeiras. Essa é a que me recordo. Pegávamos a cadeira de roda dele, passeávamos, Correndo, né, meio que correndo dentro do pátio da escola, né, Para poder também ter ele junto com nós, sempre. Ela garante que Cláudio sempre foi dedicado aos estudos E fala do sentimento que tem quando vê onde o colega chegou. É orgulho. Muito orgulho. Muito orgulho dele ter chegado até onde ele chegou e ele vai além. Ele não para por aqui, eu tenho certeza que a vontade dele vai além. Se andarmos pelas ruas e perguntarmos às pessoas De que forma elas enxergam alguém com deficiência, Talvez a resposta venha carregada de sentimentos negativos, Como pena, doença e fragilidade, Quando não de preconceito e incapacidade. Esse tipo de atitude demonstra em sua maioria Que uma parte das pessoas vê o deficiente Como alguém incapaz diante de suas limitações. Mas esta não é a história de Cláudio. A vida mostrou para ele que ele pode sonhar, lutar e conquistar. Após terminar o segundo grau, Cláudio ingressa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul E inicia o curso de psicologia. Na sequência fez mestrado e doutorado em neuropsicopedagogia. Ele acredita a grande parte das conquistas Ao esforço da mãe Elisa, Que nunca mediu esforços para que o filho voasse alto na vida. Com certeza, eu acho que uma das pessoas mais primordiais disso tudo foi minha mãe. Porque enquanto o mundo inteiro desacreditava na minha possibilidade, Inclusive pelo diagnóstico da medicina, Eu só viveria sete anos de idade. A minha mãe com toda a fé que ela tem, Ela acreditou, Embora ela sabesse que cada dia poderia ser o último, Ela me conduzia como se eu precisasse ter uma vida plena. Então, contrariando a todos, Ela me levou para a escola, Ela me mostrou que eu poderia fazer as coisas. Quando ela percebia que alguém tinha algum preconceito, Ela dizia, Ah, mas é porque a pessoa não te conhece direito, Não sabe o quanto tu é maravilhoso. E criança acredita na sua mãe, né? Então, eu sabia que bastava dar o tempo necessário De as pessoas me conhecerem, De interagir comigo. E com isso, eu fui vendo que eu não precisava ser uma pessoa excluída, Longe de todos e de todos, Ou inclusive com aquele sentimento, Ah, se ele não consegue, não precisa, tadinho. Não, mas que maneira diferente tu pode fazer. Então, isso tudo me incentivou a chegar onde eu estou. Não devemos, em hipótese nenhuma, subestimar as pessoas, né? Aí está mais uma incrível história de superação. E na reportagem de amanhã, Você vai ver como o Cláudio desenvolveu uma interface Que permite escrever sem o uso das mãos. E um equipamento que dá comando ao computador A partir das ondas cerebrais. É amanhã, aqui no NTSU, você não pode perder. E ainda sobre tecnologia, A gente fala agora sobre cercamento eletrônico Da cidade de Porto Alegre. E este é um sistema pioneiro na capital gaúcha, Integrado com a Brigada Militar. Ou seja, é possível encontrar carros roubados A qualquer momento, através das câmeras. Porto Alegre completa 100 dias de cercamento eletrônico Em 70 pontos da capital gaúcha, Incluindo o Pardais e as demais câmeras De vídeo monitoramento da IPTC. E os resultados já são positivos. São monitorados 700 mil veículos no dia. Mais ou menos uns 14 milhões de veículos De monitoramento no mês passam pelo sistema. E os controladores que anteriormente Tinham uma única função de controlar Excesso de velocidade nas vias, Hoje passaram a ser equipamentos multiusos. Ou seja, além de controlar a velocidade, Eles identificam possíveis veículos furtados Ou roubados com alguma restrição administrativa Ou busca apreensão E mediante essa identificação Informam a Secretaria de Segurança. O sistema tem se mostrado Uma ferramenta importante no combate ao crime. 100% dos veículos que passam pelo sistema E são detectados com algum tipo de alarme De furto e roubo Estão sendo triados 100% E mediante a validação daquele alarme Que é feita humana, né? Por um agente público Ela é diretamente despachada Para a Brigada Militar, Polícia Civil E Guarda Municipal. A capital gaúcha é pioneira Neste tipo de sistema de monitoramento eletrônico A promover ações de segurança Através do uso da tecnologia. De acordo com o gerente de projeto Já está previsto numa segunda etapa Ampliar os pontos de monitoramento Para o ano que vem a gente tem o projeto Para monitorar todas as entradas e saídas Da cidade de Porto Alegre Ou seja, nenhum veículo Vai poder acessar ou sair da cidade Sem passar pelo nosso monitoramento Esse é o desejo e o objetivo Para o ano que vem Meio dia e 22 agora Hora de Brasília Algumas participações rápidas aqui Que você também pode mandar a sua, viu? Se você ainda não escreveu para a gente Não fez o seu comentário Você pode fazer isso através do nosso WhatsApp Código diário 51 Número 9 9769-7129 Repetindo para você Código diário 51 Número 9 9769-7129 E também facebook.com Barra TV Cachoeira A Jurema Barcelos Dá uma passadinha por aqui O Juarez Leite Vitor Oliveira São Martins Sempre ligado Diz ele aqui Na escuta Muito obrigado, viu? Grande abraço para você Também a Suzy Sacrato Elogiando a história do Cláudio Que a gente acabou de veicular, né? Aliás, tem mais uma parte amanhã E você certamente não pode perder A Tereza Carlos também diz aqui Falando sobre a questão do preconceito De que nós não podemos ter preconceitos, né? Por falar em preconceitos A Declaração Universal dos Direitos Humanos Completa 70 anos nesta segunda-feira Mas muita desinformação ainda circula Sobre o tema nas redes sociais Especialmente no WhatsApp A partir de agora A gente vai fundo nesse tema E mostra como surgiram esses direitos E a importância deles hoje A Segunda Guerra Mundial É considerado o conflito armado De maior escala na história da humanidade Foi nesse contexto Que o pior da humanidade foi revelado Violações de direitos individuais e coletivos Eram constantes Você vai conhecer a história de um professor Que obrigado pelas circunstâncias Teve que se tornar um combatente Na Segunda Guerra Mundial Atenção, atenção Atenção Vindes e Repórteras O governo brasileiro Acaba de declarar guerras na França A gente não acreditava que ia para a guerra Nós ficamos dois anos e meio Fazendo exercícios em Caçapava E em Tabaté E ninguém pensava que a gente ia Nem quando o navio saiu daqui A gente não sabia que ia para a guerra Parecia quase impossível Que o Brasil conseguisse ir à guerra Um dos motivos estava na quantidade insuficiente De oficiais da ativa A solução foi convocar reservistas Mas a maioria dessas pessoas Eram oficiais liberais Como médicos, advogados e professores E esse foi exatamente o caso do Milady De apenas 22 anos Que de uma hora para outra Teve que deixar a sala de aula Para ser um combatente de guerra Os maiores problemas foram O fato de que nós não fomos preparados para a guerra O tempo que nós ficamos no Exército Não se fazia nada que dissesse respeito Ao que ia acontecer na linha de frente O nosso armamento era ainda Aquele armamento da Primeira Guerra De 1914 a 1918 A Força Expedicionária Brasileira, a FEB Era composta por cerca de 25 mil homens Acontece que muita gente duvidou Que o Brasil de fato fosse à guerra Eles diziam que seria mais fácil Uma cobra fumar Do que a FEB embarcar É, mas o Brasil embarcou E ainda fez da piada Um símbolo de combate Quando chegamos em Nápoles Onde o navio atracou A destruição do porto de Nápoles O número de navios que estavam afundados ali O estado das casas Que circundavam o porto Tudo isso nos deixou Apreensivos, né? Porque a guerra não era brincadeira, não A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945 E foi considerada o conflito armado De maior escala da história da humanidade O combate envolveu as maiores potências da época Foi o único conflito a usar armas nucleares Dizimando cerca de 70 milhões de pessoas Entre soldados e civis É considerado o conflito mais sangrento da história O que mais me surpreendeu na guerra Foi o que os alemães usavam muito As minas para destruir os carros E as minas pessoais Destruição pessoal Eles usavam muito disso E o Brasil nunca se tinha ouvido falar nisso O Brasil até tentou ficar neutro Mas quando alguns dos seus navios foram atacados O país se juntou aos Estados Unidos Na luta contra a Alemanha O Brasil enviou cerca de 400 homens de apoio Da Força Aérea Brasileira 42 pilotos E 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira Não demorou muito Para que os soldados também percebessem O despreparo dos uniformes que receberam Os nossos uniformes não eram preparados Para a temperatura da Europa Frio de 20 graus abaixo de zero E aqui nós nunca tínhamos visto Nem de zero Distante Milady escrevia cartas cheias de saudade Para a mulher que se tornaria sua esposa E foram as cartas apaixonadas Que documentaram momentos importantes Que mais tarde Serviram de base para a confecção deste livro Publicado pela PUC Ficou na minha mente Só uma coisa E a guerra não serve nada para ninguém Ninguém ganha uma guerra Quem é vencedor na guerra É também perdedor Porque As vítimas da guerra E são muitas Nunca vão ser recuperadas Então ninguém ganha uma guerra E você vai ver a seguir Como surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos E o impacto dessa declaração hoje O clima de Natal pelas ruas de Cachoeira A gente mostra como foi a cantata Promovida pela Escola Adventista No centro de Cachoeira E ainda os resultados Do atleta cachoeirense Palito Cruz No sul-americano de Canoagem O NT Sul volta já Depois de vários estudos e propostas Para a manutenção de cinco escolas Com educação de jovens e adultos EJA O prefeito de Cachoeira do Sul Sérgio Gnati Vai manter as escolas em funcionamento A alternativa encontrada pela ESMED Foi a reestruturação das turmas E reorganização do quadro de professores As escolas menores Terão uma turma de módulos iniciais E uma de finais E nas maiores Vai ter uma de iniciais E duas de finais Com a reestruturação da EJA Vai diminuir de 60 para 27 O número de profissionais atuando Desde professores Até os coordenadores administrativos E pedagógicos O único fechamento de EJA Vai ser o da Escola Municipal Milton da Cruz A gente volta a falar agora Dos 70 anos da Declaração Universal Dos Direitos Humanos Após a Segunda Guerra Mundial Como a gente viu na reportagem anterior Nasceu a Organização das Nações Unidas Entre os objetivos dos órgãos Está o de garantir a paz social Por isso Foi reunido em um único documento De repercussão internacional Os direitos e garantias das pessoas O documento ficou conhecido como A Declaração Universal dos Direitos Humanos E serviu de parâmetro Para constituições do mundo todo E inclusive a brasileira A Segunda Guerra Mundial Pode até ter chegado ao fim Mas seus efeitos são sentidos até hoje Muitas vidas foram perdidas na guerra Além disso Ela foi palco de diversas violações De direitos individuais e coletivos E foi neste contexto Que nasceu a Organização das Nações Unidas Com o objetivo de trazer a paz A todas as nações do mundo E para garantir que os direitos e garantias Ficassem muito claros Nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos Que garante liberdade Justiça social E paz mundial Hoje o documento conta com a assinatura De mais de 122 países Que se comprometeram a cumpri-la E apesar de não ter força de lei Ela serve como uma base Para as constituições e tratados internacionais A declaração tem 30 artigos específicos E ela se preocupa efetivamente com a cidadania Por isso que a nossa constituição Que é de 88 E é considerada nova Ela é tida como uma constituição cidadã Porque se voltou muito A Declaração dos Direitos Humanos A Declaração Universal dos Direitos Humanos É o documento mais traduzido do mundo E está disponível em mais de 500 idiomas Este ano ela completa 70 anos Mesmo assim, para muitas pessoas Este ofício não passa de um simples papel Temos muitos desafios Em termos de paz e segurança Que são um dos motivos pelos quais a ONU foi criada Temos hoje mais conflitos e guerras Do que em qualquer momento Depois do fim da Segunda Guerra Mundial Temos conflitos no Oriente Médio No Afeganistão Em muitos países da África Temos situações de graves violações em Mianmar Entre outros e também em muitos países latino-americanos Um dos grandes desafios da ONU Consiste em tirar todos esses planos do papel Em casos como o da Síria Que após anos em grave guerra civil Ainda enfrenta uma crise de refugiados Ou ainda no caso dos venezuelanos Que fogem do desemprego e da fome Ele foge, o ser humano foge com a sua família O homem, a mulher foge com os seus filhos Para justamente procurar o que? A sobrevivência Procurar o direito da vida O direito à vida é inerente do ser humano Ele nasceu com vida Então ele tem o direito Ele tem o direito de respirar um ar puro Ele tem o direito de ter saúde Ele tem o direito de ter moradia De ter alimentos De ter sobretudo um governo justo O Brasil está fazendo prova de uma grande capacidade Estão sendo cumpridos os instrumentos legais E mais O Brasil está demonstrando muita Muita solidariedade no trato com os venezuelanos Isso é excelente E nós como órgão apoiamos a resposta das autoridades brasileiras Federais e estaduais Para acolher da melhor forma possível Os venezuelanos que chegam aqui Mas o desafio não acontece apenas longe das fronteiras brasileiras No Brasil, direitos básicos Como educação, moradia, emprego Assistência médica e até comida Ainda não são uma realidade na vida de todos os brasileiros Além das questões sociais A Organização das Nações Unidas Também se preocupa em desenvolver A cooperação entre os países Em prol do meio ambiente Um outro desafio enorme É o meio ambiente Já sabemos que se as coisas continuarem assim Não poderemos ter a confiança De que dentro de 50 ou 100 anos O nosso planeta ainda vai ser habitado Pela raça humana Estamos vendo os níveis dos mares crescendo tanto Que dentro de 30 anos Poderia já não existir mais um país Como as Ilhas Maldivas Poderia facilmente Não existir dentro de um tempo A praia de Copacabana E a praia de Ipanema O mundo está caminhando Pelo respeito aos direitos humanos Em todos os sentidos E hoje a preocupação mundial é o que? É com o próprio planeta em que vivemos Que é o nosso planeta água Não é verdade? Hoje com essa poluição Então estão se criando normas As grandes potências no mundo Inclusive para evitar o que? A poluição Porque estamos acabando com o próprio planeta Nós estamos destruindo a nossa casa A segunda guerra mundial acabou Mas muitas pessoas ainda vivem em uma constante batalha É gente que luta pela vida Liberdade Igualdade Moradia Pelo direito de ter uma pátria De poder viver em paz E ter o mínimo de dignidade para sobreviver E enquanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos Não for uma realidade para elas Para a humanidade A guerra não acabou Moradores da Vila Piquiri Interior de Cachoeira do Sul Pedem canalização O apelo ao poder público é antigo E até agora sem sucesso Nossa produção recebeu fotos e vídeos De registros dessa situação Uma valeta com mistura de água Esgoto e lixo Passando nos fundos de casa Permanentemente Essa é a realidade de moradores da Vila Piquiri Nos fundos da Escola Sagrado Coração de Jesus Que com o calor Fica mais acentuado Com o surgimento de insetos Bichos E mau cheiro A diarista Daniela Uma das atingidas Mandou esse vídeo para a nossa produção Aqui é a Sandra A valeta Aqui é as casas dos vizinhos Que tem nos fundos Quando enche Nós temos que sair da nossa própria casa Para ir para o pavilhão Ninguém ajuda nós É mosquito É cobra É para vocês verem nos cantos Da valeta Um mato Enorme Tem outra casinha ali Aqui ó No fundo dessa casa aqui É a valeta E pega de lá Até toda Essa daqui E se vai até lá embaixo O problema apontado pela Daniela É antigo E fica ainda mais evidente Em épocas de chuva forte Quando grande parte da Vila Piquiri Sofre com os alagamentos E ruas e casas São invadidas pela água Por telefone O secretário do interior Paulo Trevisan Admite já ter ciência do problema E se revela impotente Para solucioná-lo É o lado triste Daquela Vila ali Que é uma Vila que paga IPTU Que teria Que tem todas as condições Mas não tem nada Realmente não tem nada Agora Tem que ser feito Um trabalho geral ali Geral Mas para fazer escoamento De água Da Vila do Posto Shell Ali Piquiri Tem que ter onde a água sair Não adianta nós Querer afundar a valeta Dentro da vila Ou botar cano Dentro da vila Que a água não tem saída E a saída é o que? É da equação judicial Contra o proprietário Que eu já estive conversando com ele E que Esse proprietário Se conscientiza Diz que nós temos que fazer Uma vala Que vai até o Rio Piquiri Lá que descobe na água O Ministério da Saúde Publicou nesta segunda No Diário Oficial da União Edital para a seleção De brasileiros e estrangeiros Para cobrir as vagas Restantes do programa Mais Médicos Se enquadram profissionais Com CRM no Brasil E aqueles que possuem Diploma de instituição estrangeira Mesmo sem revalidação Balanço do Ministério da Saúde Aponta que E das 8.517 vagas A serem preenchidas Em torno de 100 Ainda estão disponíveis Em Cachoeira do Sul Das 5 vagas disponíveis 3 estão sem médicos Um desistiu E os outros dois Do Rio de Janeiro E Minas Gerais Tem até sexta-feira Para se apresentar A chefe de atenção A saúde do município Denise Caspani Informou que Esse novo edital Que admite A inscrição De médicos estrangeiros Abre possibilidade De permanência No município De uma médica cubana Que já atuava aqui E que deseja permanecer no Brasil Meio dia e 42 Hora de Brasília Mais algumas participações Que vão chegando Através das nossas redes sociais Aqui no NTSUL Lembrando Mais uma vez Para você Código diário Número 997697129 Para você participar com a gente Através do WhatsApp A Guacira Fraga Mandando aqui uma mensagem Elogiando a reportagem Que a gente veiculou Agora há pouquinho Falando sobre o rapaz O Cláudio Que havia sido desenganado Pelos médicos Não somente sobreviveu Como se formou Um cientista gaúcho Desenvolveu Alguns softwares Que estão aí Auxiliando centenas De milhares de pessoas A gente inclusive tem Mais uma reportagem Sobre esse assunto Amanhã aqui no NTSUL Obrigado viu Guacira Tudo de bom para você Também aqui a participação Da Cristiane Antunes Obrigado Cristiane Tudo de bom para você Ela manda um abraço Para o seu esposo Fábio Teixeira As filhas a Evelyn E também a Cailane Muito obrigado aí Pelo carinho de vocês A Lana Correia Está na região Lá da barragem do Capané Muito obrigado A gente está aqui Muito obrigado aos amigos Do interior de Cachoeira do Sul Pelo carinho E pela audiência aqui No NTSUL Ontem à noite A Praça José Bonifácio Foi invadida Por centenas de pessoas Que prestigiaram A décima edição Da cantata de Natal Da Escola Adventista De Cachoeira do Sul Uma festa de encantamento E emoção Os alunos da escola Foram destaque do evento Bem antes de começar A décima cantata de Natal Da Escola Adventista A ansiedade dos pequenos Já dominava a praça E com razão Afinal de contas Eles ensaiaram muito E a hora de mostrar O resultado se aproximava O colega e repórter João Paulo Ferreira Que também participou Circulou por lá E junto ao cinegrafista Edson Michels Registrou Conta pra mim Como é que foi ensaiar a cantata Foi bom É? Você gostou? Aham E você? Como é que foi? Você gostou de ensaiar? Mais ou menos É? Por que mais ou menos? Porque sim É? Você gosta de cantar? Mais ou menos também Vocês dois aí Como é que foi? Gostam de cantar? Sim É? E você? Também É? Ensaiaram bastante pra cantata? Eu também É? Ensaiou bastante pra cantata? Sim Como é que vai ser? Vai ser bonito ou vai ser feio? Bonito Trabalhar com as crianças O desenvolvimento deles Em questão da música É muito bom E eles estão fazendo bonito Estão bem preparados pra isso Estão ansiosos pra essa apresentação Fechar o ano com chave de ouro Se Deus quiser vai ser com chave de ouro E ele quer, com certeza E eles estão preparados pra isso Mãe de aluno? Mãe de aluno Como é que é ver o teu filho participar de um evento bonito como esse? É sempre uma emoção muito grande Sempre o coração quase vai saindo pela boca Estão emocionada e orgulhosa de ver esses pequenos fazendo algo tão grandioso assim Que é apresentar pra tanta gente e demonstrando o real sentido do Natal A Escola Adventista aqui em Cachoeira do Sul tem como um evento tradicional Décima edição da cantata Termina-se o ano com chave de ouro? Sempre Sempre é maravilhoso, emocionante Representa o Natal e não é só presente Mostra as crianças voltadas pra parte espiritual Isso é o mais importante Como é que foi cantar? Você gosta de cantar? Como é que é? É muito bom, né? É? Você ensaiou bastante pra cantar a cantata? Sim É? No pré-4 a gente ensaiou a minha vida uma viagem É? Primeira música Foi a melhor música que eu já cantei Então eu já ensaiei preparado É? Tá pronto pra cantar? Tô! Como é que é terminar o ano de uma forma tão bonita? É uma felicidade assim que não tem explicação É muito lindo porque as crianças se envolveram nos ensaios A gente assim Eles dão assim todo o entusiasmo deles Para apresentar pros familiares Essa emoção deles assim não tem explicação E eles ficam assim naquela expectativa Pra vir até o dia da cantata Pra apresentar aos seus pais e aos familiares O público foi chegando e aos poucos a Praça José Bonifácio foi tomada por familiares, amigos e pessoas da comunidade atraídas pela movimentação E como todos previam a cantata encantou, emocionou e envolveu cada um na essência verdadeira do Natal Que é a lembrança e saudação ao nascimento de Jesus Cristo O repórter João Paulo foi o primeiro a se apresentar Interpretando duas músicas Sendo uma de significado especial para quem ouviu e principalmente pra ele Que cantou a composição de seu saudoso pai, o seu Lázaro Na sequência o encantamento seguiu tomando conta da praça Com performance teatral e muitas músicas Da ansiedade e nervosismo que se percebeu lá no início, nem sinal Somente o que se viu foi muito talento e dedicação Que resultaram em uma linda homenagem à data maior do cristianismo O nascimento de Jesus Cristo A noite tão escura e batida Eterno Salvador Eterno Salvador Poderoso Jesus Forte e bom Cereiro Jesus Maravilhoso Enviou seu filho pra salvar Som de alegria Egoa pelo ar Uma estrela vem anunciar Nasci em Belém O eterno Salvador Deus Sou a glória eterna Tudo por amor Salvador Nascido na cidade de Belém Quer nascer agora Para o seu coração também Para que o Natal possa ser real Desta vez Parabéns a essa meninada pelo belo espetáculo Que levou um bom número de pessoas para a praça No centro de Cachoeira do Sul E a hora da previsão do tempo Ainda segue o friozinho ao amanhecer Aqui no Rio Grande do Sul Mas a temperatura sobe à tarde Vamos à previsão Segunda-feira de sol em Cachoeira do Sul Algumas nuvens Mas sem previsão de chuva Mínima 17 graus Máxima 33 Terça-feira O tempo segue firme Com muito sol Sem previsão de chuva E temperaturas em elevação Mínima 20 graus E máxima 35 Na quarta Devem ocorrer pancadas de chuva Especialmente à tarde e à noite Temperatura mínima 21 graus E máxima 30 Confira no mapa Como fica o tempo hoje Nesta segunda-feira Ainda há o predomínio De uma massa de ar seco e frio Sobre todo o Rio Grande do Sul O que garante mais um dia de sol E poucas nuvens As temperaturas logo ao amanhecer Trouxeram a sensação de frio Mas no período da tarde Se elevam consideravelmente Na capital Porto Alegre A máxima prevista é de 36 graus Em Uruguaiana na fronteira oeste Também 36 Em Passo Fundo no norte do estado 32 graus Em Santa Maria na região central 35 Para o litoral norte Tramandaí e Torres 27 graus E em Pelotas e Rio Grande No sul do estado 33 graus É de Cachoeira do Sul O grupo de dança vencedor Do desafio lançado pelo Cepers Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul Aos participantes do terceiro Encontro Estadual de Aposentados Da categoria Realizado dia 6 de dezembro Em Bento Gonçalves O grupo Luz do Sol Do quarto núcleo de Cachoeira do Sul Concorreu com mais 17 E usou como referência As raízes africanas Com três coreografias Da professora Mariana Nunes Aliadas à declamação Decoração e figurino O encontro de professores sindicalizados Aposentados acontece anualmente Como forma de valorizar e integrar os profissionais Que mesmo inativos São parte da história do sindicato E são em maior número No quadro de associados E neste final de semana Teve Cachoeirense no pódio do Campeonato Sul-Americano Master de Canoagem de Velocidade Palito Cruz foi à Argentina E trouxe quatro medalhas Para o veterano desportista cachoeirense Chegar à Argentina Para participar do Campeonato Sul-Americano Master de Canoagem de Velocidade Foi a realização de um sonho E com várias comemorações e subidas ao pódio Na prova individual K1, 500 metros Ele foi bronze Terceiro colocado Palito e outros três canoístas Lucas Scartesini, Lúcio Santos e José Ramos Conseguiram o bronze na K4 E na parceria com o atleta Scartesini de Brasília Palito conquistou duas medalhas de prata Na K200 e 500 metros Segunda-feira, entre um aeroporto e outro No retorno à Cachoeira do Sul Ele conversou conosco E comentou sobre o convite que recebeu Para treinar em São Paulo E se aperfeiçoar ainda mais Por lá consegui contato com o nosso treinador O Tiago Pupo Que no verão vai nos proporcionar Vai ter um centro de treinamento Na Praia Grande, São Paulo E fui convidado então para passar uns dias lá Para corrigir um monte de coisas Da remada e das técnicas de distância Então eu consigo ver melhoras para frente Se Deus quiser E ainda em ritmo de comemoração Palito não esqueceu de agradecer Então eu só tenho a agradecer ao pessoal da minha cidade O pessoal, meus amigos, minha família O pessoal que torce por mim E dizer que muito obrigado mesmo Por vocês acreditarem em mim Por depositarem a confiança E eu poder retribuir isso para vocês Levar o nome da nossa cidade Tão longe, né? E do nosso Brasil Estou muito feliz Muito obrigado, Cachoeira Muito obrigado, Rio Jacui Muito obrigado, meu Deus Parabéns ao Palito Foi um grande resultado Toda a cidade, a comunidade torcia por ele A gente vinha acompanhando os preparativos Ainda na sexta-feira destacamos A viagem dele para a Argentina Parabéns A gente deseja tudo de bom para ele Que possa seguir dando orgulho para a comunidade Como uma história de superação Não somente uma história no esporte Mas uma história de vida O NTSUL desta segunda-feira fica por aqui Outras informações? Acessa lá NovoTempo.com.br NTSUL Uma ótima tarde para você Até amanhã Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho